Certo dia, quando começou a escurecer, surgiram sons de animais vindos do bosque que fizeram o lobo ficar com medo. Ai, meu Deus! Quem está aí? Me diga, quem é que está aí? Mamãe, me diga, cadê as cabrinhas? As folhas caíam à medida que as árvores balançavam e o lobo ficava mais ansioso. Uuuuh! Mamãe! Eu estou muito novo para morrer. Lobo, sou eu! Estilista, então era você, é? Por que você ainda não vestiu a sua fantasia? Mas eu já nasci fantasiado, olha só. Mas hoje é dia de você se vestir como outra pessoa. Mas eu sou... eu sou um lobisomem. Olha aqui, você não percebeu, não tá vendo? E você se vestiu de princesa. Isso não é tão assustador assim. Antes de qualquer coisa, a fantasia não tem que ser assustadora. Só precisamos usar uma. E uma princesa pode ser tão assustadora quando quiser. Entendeu? Uuuuh! Tá, eu entendi. Tá, agora me diga. Onde que está o gênio? Uuuuh! Não! Mamãe! Pobres mortais, como se atrevem a falar do conde gênio? Eu sou o senhor da noite e sou o mais forte dos vampiros. E agora eu vou... Mais parecido com o mais atrapalhado. Eu pensei que você não veria celebrações de Halloween este ano. Mas aí eu mudei de ideia. Então vamos começar agora o doces ou travessuras? Maravilha! Muitos doces! Batemos em algumas portas e ganhamos muitos doces! Viva! É a melhor noite do ano! O lobo, o gênio e a estilista foram de porta em porta, recolhendo muitos doces. Estavam se divertindo muito. Mas enquanto procuravam um lugar seguro para contar os doces, viram uma casa enorme que nunca tinham reparado. Espera aí. Essa casa sempre esteve aqui, é? É a primeira vez que eu a vejo aqui. Olha só, eu acho que nós devemos deixar essa casa para uma outra hora. Qual o problema, lobo? Tá com medo? Não seja bobo. Eu só acho que nós deveríamos... Então tá, é só uma casa velha. Eu vou entrar e esta noite vou ganhar mais doces que vocês dois. Tudo bem, doce. Tá certo. Eu já tô indo. Eu vou tocar lá primeiro. Eu já tô indo! Pronto, lobo. Toca a campainha. Tá, tudo bem. Pode deixar. Eu vou tocar, sim. Chega, lobo. Deixa que eu vou tocar, então. Assim que tocaram a campainha, abriu-se um alçapão no chão e caíram num buraco escuro. Aaaaaah! 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 Sai de baixo! Onde estamos? Num corredor, eu acho! De repente, o corredor ficou iluminado e eles ouviram uma voz. hu,hu,hu,hu,hu,hu. Bem vindos a minha casa. Só os corredorzes podem sair. No jiga, quem é você? Sou a voz do Halloween! naquele momentob vários morcegos começaram a entrar na sala. Essa não! Morcegos. Morcegos corram, corram! Enquanto corriam se separando, o lobo e a estilista foram para uma porta que encontraram. Se eu conseguir sair daqui, eu vou dar todos os meus doces para as crianças da vizinhança. Eu prometo. O gênio entrou em outra porta e começou a apertar botões no painel que estava na frente dele. Enquanto isso, a estilista e o lobo se sentaram na cama do quarto. Vestil! A cama é macia? Que isso? Mamãe! É um lençol falante! Doces, doces! Eu quero doces, doces! Aqui! Olha aqui! Pega tudo, tá bom? Fica com tudo! Eu só quero sair daqui, tá bom? Fui! Tchau! Lobo, vamos entrar nessa sala com a porta cor-de-rosa! Estilista, você é muito inteligente! Eu estou feliz por você estar aqui comigo! Olha só! Hoje é o meu dia de sorte! Olha quantos ovos! Ovos! Parado aí! O que você quer com meus filhos? Deixa os ovos! Vamos sair daqui agora! Mas olha só! Isso é... É um ovo gigante que fala! Olha só! Eu não estou querendo seus ovos! Eu estou distribuindo doces! Docinhos! Olha só! Pega um aí! Eu não acredito! Eu perdi quase todos os meus doces atrás da porta rosa! Vamos sair dessa casa imediatamente! Eu não gosto desse lugar! Eu tô cansado! Sim, Lobo! Vamos sair daqui! Eu não gosto desse lugar! Olha! Tem abóboras por todos os lados! Você quer saber? Eu vou pegar uma dessas e levar para a minha casa! Afinal de contas, eu já perdi quase todos os meus doces! E eu não vou ficar sem comer nada! Enquanto o lobo tentava pegar as abóboras, de repente, as abóboras começaram a se mexer! Um ser estranho com cabeça de abóbora e um corpo de cabra apareceu para eles! Ei, você, lobisomem! Vou te usar para uma sobremesa de lobo! Venha comigo para a cozinha! Enquanto você, cabritinha, vou te transformar numa sobremesa de cabra! Olha só! Quer saber de uma coisa? Eu... Olha, eu tenho um gosto horrível! Você estaria apenas desperdiçando o seu tempo! Eu tô te avisando! Eu já provei! Tinha um gosto horrível! Faremos uma sobremesa de lobo! Venha! Olha só! Pega os meus doces! Fica! Aqui, ó! Pega eles! Fica com tudo, tá bom? Pode ficar com os meus doces! Fica com eles! Fica aí! Pega! Mamãe, me ajuda! Estilista! Dá logo seus doces pra esse cara! Vai! Ai, aqueles quartos eram tão assustadores! A gente quase que não escapa! Que triste! Meus doces! Essa casa estranha levou todos os meus doces! E agora o que nós vamos comer, hein? Eu sei o que vamos comer! Socorro! Corre! Corre, Estilista! Vamos! Espere, lobo! Sou eu, o gênio! Foi só uma brincadeirinha! Feliz Halloween! O que, gênio? Halloween? Você... Você... Nos enganou! Eu sabia que tudo isso não poderia ser de verdade! Você... Fez essa brincadeira com a gente, gênio! E eu perdi os meus doces, não é? Ai, gênio! Vão, vô, 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 vô! Vão, vô! Vô, vô! Vô, vô, vô! O que, vô! Legenda Adriana Zanotto